Convencionou-se que o 12 de junho é o dia das pessoas enamoradas. Para Laís e Letícia, será a primeira comemoração dessa data após a oficialização da união homoafetiva. Desde 2013, o Conselho Nacional de Justiça determina que os cartórios oficializem o casamento homoafetivo. É uma forma de garantir os direitos legais, conforme explica a advogada Laís, que se casou com a professora Letícia recentemente. Depois de 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça determinou com que todos os cartórios no país oficializassem o casamento homoafetivo igual já é feito com os de heterossexuais, aumentou-se a procura sim, tanto para o casamento em si, quanto para a conversão da união estável em casamento. Dessa forma, muitos direitos são preservados. Sim, com a questão do casamento, você consegue uma amplitude maior. Questões de direito previdenciário, planos de saúde e tudo muito mais é que você pensar que você possa precisar para o seu companheiro, como no caso, por exemplo, do servidor público. Você pode ter acompanhamento quando a pessoa estiver doente, por você estar casado e tudo mais. Já quando você tem uma união estável, já fica mais difícil a situação e muitas vezes até a necessidade de ingressar com ações judiciais. Oficializar a união para as duas também teve, é claro, o componente de afetividade e até uma cerimônia dentro do caminho espiritual que ambas seguem. Nós somos da Umbanda, a nossa religião permite, autoriza, não tem nenhum tipo de restrição quanto ao casamento homoafetivo. É algo bem aberto, ele vê muito o bem-estar das pessoas e o querer de estar junto. Letícia é mineira e conheceu Laís há quatro anos e também fala da opção pela oficialização da União. Tendo em vista todos os benefícios, bem como a questão maior que seria o nosso gostar, o querer estar junto, que foi um dos maiores fatores. A advogada Laís explicou que muitas pessoas no Estado e também em Barretos estão buscando a oficialização da União homoafetiva e deixou um recado no final da entrevista. Eu acho que é o que nós falamos sempre dentro dos trabalhos que nós temos dentro da nossa cidade, acho que o respeito principalmente. Então nós casamos, nós temos o respeito das pessoas e não desejamos que todo mundo simplesmente aceite, mas que ao menos respeite a gente, respeite nossa vontade de estar junto, não fique julgando porque é simplesmente carinho e amor. E o recado de Letícia no final foi musical. O destino nos traface a levar de nós nós pra gente não se amar Te garanto que no céu a gente vai se encontrar Ninguém separa quem a ama Ninguém separa quem não se amar Ninguém separa quem não se amar É só ter que ver A gente não se amar Em vida